Noite! 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 Noite, Tobia! Viu? Falou no diabo, parece um rabo, né, filho? Eu vim ver a zuca, dona Bina! Tava morrendo de saudade de você. Como é que você tá? Tô bem. Bom, vocês tem modo que eu vou voltar lá pra sala e eu vou levar mais comida pro vigário. Esse gosta de comer, viu, meu filho? Vocês tem modo aí, hein? Faça, por favor. Juiz. Eu não aguento ficar tanto tempo com as doces, uca. Chega pra lá, Tobia. E eu tô com pau. O que que você tem? Não tenho nada. E eu não posso ficar lhe dando trela agora. Porque eu só lavar a panela que o doce usando. Pensei que você fosse ficar contente e me ver. E eu tô contente. E tá com essa cara por quê? E eu não tô com carne nenhuma, Tobia. O que que foi que aconteceu, uca? Me fala. Arguendo dobulindo com você de novo, foi? Se fosse, você me disse que eu ponho esse atrevido pra correr. Par de valentia, Tobia. Ninguém mexeu comigo, não. Então desamarra essa cara e vem aqui me dar um abraço, hein? Ai! Diacho! O que que deu no Cê? Ó, o Cê não tomou jeito. Tá aí o castigo. Me disse que vocês tão tendo problema lá no sítio. É verdade? Quem foi que disse isso? O Padinha. Ele teve que ir hoje, mas o doutor Luiz. Você tá com medo que eu perca as terras? Por quê? Você vai perder? E se perder? Muda alguma coisa? Ia mudar por quê? Não tô casando com as terras. Mas se eu perco essa, você vai casar com o pé rapado. Quando a gente se conheceu e eu nem sabia que você tinha sítio. Então por que você tá tão desanimado desse jeito? Até parece que não gostou de me ver. Eu não tô desanimado, Tobia. Eu tô achando que... Que é muito cedo pra gente casar. Eu olho para o céu, tantas estrelas, dizendo da imensidão do universo. Você está querendo me enlouquecer, Zucca? Primeiro beijo. Depois eu gravo. É uma caboclinha Xucra, como diz o primo. Mas é tão linda. Meu Deus, o que eu estou dizendo? Ela vai se casar com Tobias. Tem um pouco de bom senso, Luiz. Só um pouco de bom senso. Não lhe parece estranho que ele ainda não tenha mandado notícias? Ah, ele deve estar fazendo isso para me punir, porque eu o obriguei a ir para a Vila da Mata. E há alguma possibilidade dele não ter ido para lá? Me desculpe a pergunta, mas é que do seu filho a gente pode esperar qualquer coisa. Não, eu não acredito nisso. Se ele não tivesse chegado, o primo Buanegi teria me avisado. Pois então só nos resta esperar que ele escreva. É, só nos resta esperar. O senhor já jantou? Não, não, na verdade não. Acabei de chegar. Podíamos jantar juntos, então. A senhora está me convidando para jantar? E que mal é nisso. Mal nenhum. Mas eu não entendo por que uma moça tão bonita como você vai querer jantar com um velho como eu. O senhor não é tão velho assim. Ora, como não? E se eu disser que me agrada muito conversar com o senhor? Aceitaria jantar comigo? Aceitaria. Me dê só um minuto que eu já volto. Com licença. Ai, que saudades eu sinto de você, meu querido. Aceitaria. 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 Obrigado.